Você lembra da cantora Rosana? No vídeo de hoje vamos falar um pouco da sua vida, carreira e seus sucessos, mais depois da vinheta. Rosana Fiengo, conhecida popularmente como Rosana, é uma cantora brasileira nascida em São Paulo, em 7 de março de 1954. Iniciou sua carreira musical aos 13 anos como vocalista na banda de seu pai, Casanovas. Em 1980, aos 26 anos, decidiu se dedicar profissionalmente à música, deixando de lado a oportunidade de cursar psicologia na Universidade Gama Filho. A cantora ganhou destaque em 1986 com a música O Nenhum Toque, incluída na trilha sonora da novela Roda de Fogo. Em 1987, alcançou o auge da fama com o sucesso O Amor e o Poder, trilha da novela Mandala, que a levou a vários prêmios e vendeu mais de um milhão de cópias. Ao longo de sua carreira, Rosana gravou mais de 12 discos, com oito deles sendo lançados internacionalmente, principalmente na América Latina e em Portugal. Recebeu o reconhecimento por suas músicas românticas e profundas, além de colaborações com artistas internacionais como Ana Gabriel e Emanuel. Nos anos 1990, explorou diferentes estilos musicais em projetos especiais, como Rida Andy Blues, eleituras de clássicos da MPB e Dance Music. Participou de homenagens a Carmen Miranda e gravou canções para filmes da Disney. Na vida pessoal, enfrentou dificuldades para engravidar, passando por tratamentos sem sucesso por mais de 15 anos. Após uma perda gestacional em 1994, converteu-se à Igreja Batista e, conforme relata, teve uma experiência espiritual que a encorajou a se tornar mãe. Em 1996, deu à luz um filho chamado Dave. Em 2000, Rosana se batizou nas águas na Igreja Renascer de São Paulo e começou a cantar músicas gospel. Atualmente, Rosana reside no Rio de Janeiro, continua a realizar apresentações no Brasil e no exterior, tocando piano e violão. Ela também teve um breve período de namoro com o ator Saulo Meneghetti em 2011, mas o relacionamento chegou ao fim em 2014. Em 2012, candidatou-se sem sucesso à vereadora no Rio de Janeiro pelo PCdoB. Vamos relembrar alguns de seus sucessos. Música 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 Eu toque, eu perdo, te esqueço do prazer Eu toque, eu te amo, sonhando com você Com a deusa, você e você E as coisas de você Eu toque, eu te amo, sonhando com você Hoje o que custará Nem que deseja viver, eu quero ver você Hoje o que custará Só quem ama não se cansa de esperar Eu te amo Eu te amo Vamos lá Te amo e eu venho direto no olhar Quero dentro do meu olhar Enquanto o amor se faz Para abraçar meu irmão E veja sua menina na rua Um pouquinho mais Se me desistir Sempre vou por onde eu vou me levar E ainda me preocupo com o dia Eu te amo E você Eu te amo 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 em 2017, com a desembargadora Márcia Cunha alegando que a informação sobre a idade de Rosana foi retirada da base de dados do Tribunal Superior Eleitoral. A carreira pública de Rosana foi marcada por discrepâncias na divulgação de sua data de nascimento, com diversas fontes mencionando anos diferentes. Após várias controvérsias, a Justiça considerou que a divulgação de informações sobre a cantora, notoriamente conhecida, não poderia ser considerada abusiva, justificada pelo interesse público em sua biografia. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal e até a próxima!